Você acha que eu ia sair correndo e contar pra ele se eu nem falei com você? Eu ia dizer o que pra ele? Que eu tô esperando uma criança indesejada? Amelinha, é isso que você disse pra Pathy. Você não falou sério dizendo que quer fazer um aborto, disse. Disse. Eu vou tirar esse filho, Edu. Porque ninguém se importa comigo. Claro que eu não importo com você, com você e com essa criança, Amelinha. Toda criança é uma bênção de Deus. Edu, você fala isso porque não é você quem vai parir. Não é você quem vai cuidar, não é você quem vai alimentar. Não, eu não quero esse filho, eu vou tirar o filho sim. Para de falar desse jeito, essa criança não tem culpa de nada. Olha, eu vou te falar como pai. Como o pai do Felipe. Quando você tiver com essa criança nos teus braços. E você olhar pro sorriso dela. Eu tenho certeza que isso vai te fazer feliz. Você vai chegar à conclusão de que valeu a pena sim. Amelinha. Eu prometo pra você, eu te garanto. Que eu apoio você e te ajudo a ter essa criança. Mas Edu, eu nunca te pedi pra ter esse filho. Toda mulher que eu conheço, arruma filho só pra poder prender o homem. Ou então, porque ela quer muito ter um filho. Mas eu nunca quis ter filho. Eu nunca pedi isso pra você, eu pedia. Pra quê, Edu? A gente já tinha o Felipe, pra que outra criança? É, não. Tem certas coisas que a gente não escolhe, eu sei. Não, mas eu tenho o direito de escolha sim, Edu. Você não vai te dar esse filho, eu te proíbo. Ninguém manda em mim, Edu. Nem você. Eu não vim aqui brigar. Eu vim aqui pra te oferecer tudo que você precisar. Pra ter esse filho, entendeu, Amelinha? Eu tinha dito que eu jamais ia colocar meus pés na fazenda de novo. E eu tô aqui. Eu tô aqui. Pra pedir, pelo amor de Deus, pra você. Pra que você não faça mal nenhum a essa criança. Por favor. Edu, eu já decidi. Eu vou tirar esse filho, sim. A não ser... Que você tenha vindo aqui, disposto a mudar alguma coisa entre nós. Senhoras e senhores, eu só queria um minuto da vossa atenção, pode ser? É só pra falar que eu e a Rosana, a gente tá junto. Beleza? Se deu bem, hein, bicho? Custou pra vocês se entenderem. Tudo graças a Rafa. Depois ela ganhou a Riff e me deu e bebei. É isso aí, amiguinhos. Uns começam, outros acabam. A Paty, por exemplo, ó. Já era. Pô, meu, como é que pode, cara? Você tava junto há tanto tempo com ela já. E aí? E aí nada. Eu tô... Sentindo um alívio. A Paty ainda vai acabar voltando pro Matheus. Ah, tomara mesmo assim ela sai do meu pé. Graças ao chato do Matheus. Ele pode ser chato, mas é meu amigo. E ao contrário de certas pessoas, não fala mal. Deus não é morada. Ô, Rafa. O Bão não falou na maldade, não, minha. Mas eu acho que eu já tô sa... Quer dizer, eu já saquei o que que tá rolando. Tá afim do Matheus, não tá? Ei? Ah, na boa, minha. Se você tá afim, vai lá, Rafa. Se você não tá vendo com o meu, Rosana, a gente tá bem? Fábio, sai daqui. Sai, sai, sai. Não deixa sozinho. Sai daqui. Tá bom. Rafa, eu vou sair com o Fábio. Você pode cuidar do Vitinho hoje à noite? Não. Eu vou sair. Que saco, Rosana. O filho é teu. Crima? Das suas boas intenções, Edu, hoje eu tô farta. Eu não quero promessa de ajuda. Eu quero você. Eu quero o seu amor. Amelinha, você sabe muito bem que eu amo a Clara. Se você veio até aqui pra me dizer isso, tchau. Escuta o que que você quer, hein? Que eu deixe de amar a Clara porque você vai ter um filho meu? Você não pode exigir que eu tenha um filho sem o pai do lado. Eu já disse pra você que eu vou te ajudar. É votar do teu lado com essa criança. É pouco. É pouco, Edu. Eu não quero ajuda. Eu posso ter esse filho. Mas só se você se casar comigo. Casar com você? É, de papel passado. Eu quero que você largue a Clara, volte pra mim e seja meu marido. Aí sim eu posso mudar de ideia e ter esse filho. Então, Edu, o que que você me diz? Eu quero que você me deixe. 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 Eu quero que você me deixe.